Continuando então com a nossa aula sobre educação cooperativa, nós gostaríamos de dar um destaque a este livro, Transgênicos, a semente do mal, que o professor Adrioli teve o trabalho de, a partir de uma escrita alemã, com o apoio da EMU, uma gráfica alemã, e também a expressão popular e apoio da Igreja Evangélica, trazer então essa importante escrita aqui para o Brasil, Transgênicos, a semente do mal, que eu gostaria que desse um foco no site, até para que todos tenham disponível aí nas turmas, os educandos, os educadores, e possam estar divulgando cada vez mais esses importantes materiais, para que a gente possa fazer, num grande trabalho cooperativo, uma luta pela sobrevivência e pelo fortalecimento da agricultura familiar e pela autonomia dos agricultores a partir das suas sementes. Praticamente dito isso, também o professor, na fala anterior, já respondeu o questionamento do Claudemir da Silva, da turma de Verê, sobre o comportamento da semente transgênica na agricultura familiar. Eu vou passar para a Luísa novamente, que tem mais algumas perguntas para serem respondidas pelo professor.